Essa foto é um senhor também, né? Essa foto é um senhor também, né? Essa é, imagina, nem tem dado. Foi no tempo de D. João VI, pela minha cara. No fundo, o escritor desconhece a sua própria obra, desconhece o que ela significa para os outros. E só a crítica pode fazer isso. Eu acho que o Wilson Martins tem uma coerência implacável. Ele diz as coisas que têm que ser ditas. Agora, nem todo mundo gosta de ouvir as coisas que precisam ser ouvidas. Sobretudo na área literária, que é uma área na qual pululam os egos gigantes. Eu acho que o crítico literário deve realmente viver indignado, no bom sentido da palavra, para se manter ativo. E eu não descuido essa parte. Eu não escrevo uma única linha sem realmente ter lido o livro de cabo a rabo, ter meditado. Aqui na Universidade de Nova York, durante uma reunião, em que eu estou ao lado da diretora do departamento de espanhol em português, chamada Helena Anderson. Isso em 87. Quando ele me falou sobre o trabalho que fez na biblioteca pública, que ele ia lá, imagina de táxi, e passava todo dia lá. Eu não sei quantas horas ele trabalhava semanalmente. Quarenta, cinquenta. Era um homem, eu não diria como dizemos em inglês, a workaholic, mas ele era um homem muito teimoso na sua carreira. Esse documentário é sobre o Wilson, e aí é uma coisa que é inarredável. Todo mundo, quando fala de crítica literária no Brasil, acaba se referindo ao Wilson Martins. Os textos do Wilson eram mais sérios do que o normal dos textos de crítica. E havia um choque muito grande, quando a gente encontrava o crítico, você descobria justamente esse outro lado, extremamente afetivo, com um bom humor fantástico, e com uma abertura para o diálogo, que era uma coisa também que você não pressupunha a partir apenas dos textos dele. Esse aqui é um casal muito conhecido internacionalmente. Esse homem que estava por trás do crítico, por ele ter sido muito reservado, é pouquíssimo conhecido. Eu acho que o documentário e as conversas que a gente vai fazer vai mostrar um pouquinho esse homem que estava por trás do crítico. E aí A CIDADE NO BRASIL